Méssica, ele é nosso que não é assim, man Pô, vem-me-se, Mário, é bocando o tempo aqui em Coyo Pô, acho que é meio barrado agora, cá do tempo em Arvão É pra quem usa tia, terra, gogo, os nós e as cenas Tudo ao contrário, Léo, Léo, Léo E é assim, man, e é assim, man Não espera agora, conta com o boy a mano Como as trans cenas, e pra viajar, quem sabe muito tempo pra não fora Está desutilizado, não é pra ser minha mala Nota a cula, Mário, nota a vista e bem Neto, o budista, Mário, o portátil pra fora está bem Lê que lê, lê que lê, lê que lê, lê que lê Fora c'era sabi, dentro c'era fedi Investimento da futilidade, zocamente Lê que lê, lê que lê, lê que lê Lê que lê, lê que lê, lê que lê Lê que lê, lê que lê Você é do bem-vindo, a terra de desordem Li buta da mal, ora o cu tenta Muita ordem, su tenta sei de homi Passei de super-home, vida tá bem custo Caro, soma roupas de bone Capitão, não é que impossível, possível Não tá com toda a escola, mas depois não tem nível Dama de despachante, outro nível Sociedade de alto nível, tá vivo abaixo nível Carusel, caté, nem pingo, nem popa Putos de doze anos, tudo se bique que choppa Quinze anos, monta grupo e tem tropas Tenda que canivete da bolsa, nem mito putos de Europa Contas, vira puto, catorzinhas, vira adulto, putos Nega, joga bilas, porque bilas e papo Fracasso na educação, fracasso na ensino Nos meninos, tá garante, antes de ser do menino, li Nota como é mal, nota viste bem Neto, o budista mal, o importante pra fora está bem Lê que lê, lê que lê, lê que lê Fora tchera sabe, dentro tchera fé E o vestimento da futilidade, sô também Lê que lê, lê que lê, lê que lê, lê que lê Lê que lê, lê que lê, lê que lê Nota é né santa, mas nota é né estérica Nota é né machos que até imita machos de América Jovens fogo a futuro na caneca Sumar e gravar as facaras na discoteca Justificação Três que pula na ambírica, jumbi de palma Gó na cuça ambiricana Na cuça fuma droga, na cumbra pistola Na aranca faz ser assalto a munga armária Que minha trova Né pera, você não é governado pra crime Medo invadido, minha povo não atirme Cus comé, alca, eras, elas que regime Su tenta ser doutor, lhe bota muri na filme Sistema vírgula, vírgula na terra Putos, você tá abata bolsa, que cartão Estar que se for cabelo humano É pú badia house É tá viola ou é manda ou pabu house Nota cuma é malha, nota veste bem Dentro budista malha, importante ir pra fora esta bem Lê que lê, lê que lê, lê que lê, lê que lê, lê que lê Forra tchera sabe, dentro tchera fede Investimento da futilidade, zlokamelle Lê que lê, lê que lê, lê que lê, lê que lê Dama que tá bem escola, dama que tá bem trabalho Uma dama que tem salário e tem gás e tem caro Gosta no plano inclinado, funcionário recebi o miss Dama de chefe recebi tristes, fim de miss, não miss Arrebenta, as cinco passa a mulher Trato de chefe que empregado e de goza com companheiro Corrupção descarado, pô ferros, vida nada Bota na bocas pra sustento, tem que engolir pispará boli Nota como é mal, nota biste bem Dentro pudista mal, o importante pra fora esta bem Lê que lê, lê que lê, lê que lê, lê que lê Lê que lê, lê que lê, lê que lê Forra tchera sabe, dentro tchera fede Investimento da futilidade, zlokamelle Lê que lê, lê que lê, lê que lê, lê que lê Lê que lê, lê que lê, lê que lê Lê que lê, lê que lê Quê? Obrigado.